Paissandu no mercado, deve anunciar contratações e tem muitas especulações. No remo, dívida trabalhista zerada. O foco agora está no momento eleitoral que vive o leão azul. Já já pra você, aqui no Nesf, Segundo Guerra. O Paissandu vive um momento de mercado aquecido. Está tentando montar o seu elenco para a temporada 2024. Muitas especulações, muitos nomes que surgem, mas o Paissandu deve anunciar pelo menos duas contratações até o final desta semana. E este elenco, que vai se apresentar no dia 11 de dezembro, depois voltará a partir de 2 de janeiro pra iniciar realmente o foco pra temporada mais importante dos últimos anos do Papão. Paissandu na Série B do Campeonato Brasileiro irá pra Barca Arena de 2 a 12 de janeiro se preparando para o Campeonato Paraense, que deve começar no dia 20. A CBF liberou o calendário e os estaduais a partir do final de semana 20 e 21 de janeiro até 7 de abril, as datas liberadas pela Confederação Brasileira de Futebol. No caso do Paissandu Esporte Clube, uma apresentação inicial dia 11 de dezembro com jogadores com contratos vigentes, com renovações e de repente apresentando um ou outro atleta desses novos contratados para o ano que vem. O Papão realmente está num patamar mais alto, subiu de prateleira, é o primeiro clube do norte a participar de uma liga de futebol representando a nossa região. Agora, neste momento de Série B, de ajustes e de verbas maiores, de patrocínios renovados, além das cotas de televisão e do que poderá vir neste pacote de negociações, já que o Paissandu se junta a clubes de porte como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, para conseguir uma barganha melhor, uma negociação melhor e incrementar o seu orçamento. O Paissandu vive a expectativa de contratações e as especulações vão surgindo. Já se falou de Nicolas, já se falou de Aylan, já se falou de Giancarlo, fala-se agora de Netinho e outros jogadores que poderão surgir neste pacote do Paissandu Esporte Clube, algumas outras indicações. Até o nome do Gabriel Barbosa foi lembrado para retornar ao Paissandu Esporte Clube. Mas, claro, nada é oficial. O Paissandu realmente busca a montagem do seu grupo de trabalho para a temporada 2024, mas isso precisa ser feito com muita cautela, com muito cuidado e com o mínimo de equívocos. O Paissandu não pode errar. Vai ter que ter muita consistência e muito critério para a definição deste grupo de trabalho para a temporada 2024. Do lado do Clube do Remo, houve a solenidade no TRT, pelo momento especial do Remo, agora sem dívida na Justiça do Trabalho, zerou todo o seu passivo e vive um momento especial, sem dúvida alguma. O Clube do Remo também buscando um novo momento com o período eleitoral, mas, acima de tudo, com perspectivas de negócio. Inclusive com a informação de que a área do carrossel pode ser negociada ou pelo menos ser fechada uma parceria para transformar aquela área num hotel. O Remo teria um percentual nesta parceria pela liberação da área para a construção de um hotel e teria, sem dúvida, mais uma receita extra para essa gestão que o Leão Azul vai ter que fazer. Uma gestão importante, mas, acima de tudo, uma gestão focada e voltada para o futebol. É preciso que o futebol volte a dar resultado para que o Clube do Remo, então, pense em ter um posicionamento melhor no mercado nacional, uma visibilidade maior no futebol brasileiro. É isso que este momento pode trazer para o Clube do Remo. Então, que haja disputa, é um momento democrático, todo mundo passa um pouco do ponto, acaba saindo da linha, mas que depois das eleições, depois do dia 12 de novembro, tudo possa se ajustar e o Leão Azul possa viver um momento de trégua, se não for de paz, pelo menos de trégua a partir da nova gestão. Lembrando que a CBF divulgou o calendário oficial para a temporada 2024 e a Federação também já sinalizou com o seu calendário. O campeonato deve mesmo começar dia 20 de janeiro, campeonato estadual, o Parazão, com as presenças do Santa Rosa e do Canaã, o debutante Canaã que venceu de virada o Parauapebas no último domingo e agora vai decidir com o Santa Rosa, teremos então Falcão contra Macaco Prego na decisão do Campeonato Paraense Série B1 à segundinha. Os clubes fecharam acordo, a decisão será em partida única lá no Benezão em Canaã no próximo domingo às 15h30 em caso de empate, decisão dos tiros livres da marca do pênalti. E é interessante destacar que antes de começar o Campeonato Paraense teremos o jogo inaugural da temporada a Recopa ou Supercopa Pará, um confronto no Zinho Oliveira em Marabá entre o Águia, atual campeão paraense da divisão especial contra Canaã ou Santa Rosa, aquele que conquistaram o título da Série B1 do Campeonato Estadual. É a largada da temporada 2024. Está tudo sendo preparado, vistorias em estádios já sendo feitas e que tenhamos realmente um Parazão forte com grande aceitação do público e com os nossos clubes bem preparados para que possamos viver sem dúvida uma temporada especial em 2024. É isso amigos, saúde a todos, até a próxima!